Música Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês. Vocês vão amar esse vídeo. Tô aqui no sítio do meu irmão, aproximadamente há nove meses atrás, a gente fez um vídeo do lago do peixe dele, inclusive sobre uma bombinha d'água, um oxigenador do lago dele que a gente fez com uma bomba de máquina de lavar. Só que os peixes que eles seram tanto, pessoal, que teve que colocar um aerador lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês lá agora, inclusive vocês podem ver aqui, vem cá, o tamanho desse abacaxi aqui, que deu aqui. Vou mostrar pra vocês que esse abacaxi aqui, olha o tamanho desse abacaxi. Enorme, né pessoal? Só que tem que esperar ele amadurecer direito, não tá maduro ainda não. Daqui um dia vai ter bastante abacaxi aqui. E a gente vai lá agora mostrar pra vocês lá. Esse lago, inclusive, ele é lá embaixo lá, naquela parte de baixo lá. Mostra lá, Giovanni, tá lá embaixo, no meio daquela mata ali, ó. Aquela mata fechada ali, ó. E vocês vão acompanhando aí, a gente vai chegar lá e inclusive vão pescar um peixe lá pra vocês verem. Tem tambaqui, tem tilápia. Só que os tambaqui tá pequenininho, viu? Tá muito grande ainda não. Aí acompanha nós aí. Aí vão descer lá agora, pessoal, e vou mostrar pra vocês. Isso aqui é enorme. Meu irmão falou que tem mais ou menos dois hectares isso aqui, ó. É grande. Tanto que eu não vou descer mais pro fundo, não. Que diz que tem até onça nesse negócio aqui, viu? Inclusive a onça, esses dias, pessoal, entrou a onça aqui, ó. E comeu as galinhas tudo, meu irmão, aqui, viu? A onça pequena, não é uma onça grande, não. Eu tô achando que é até uma jaguatirica, entendeu? E pegou mais ou menos umas vinte galinhas. E quer dizer, não pode ir naquela parte lá, não, que é meio perigoso, né? Inclusive, já vou mostrar pra vocês. Ele comprou dois cavalos e disse que é cavalo manso, entendeu? Eu vou dar uma voltinha nele pra vocês verem que eu tenho coragem, entendeu? Isso aqui tudo é árvore frutífero. Tá vendo? Laranja, tem mamanga, abacate, tem pêssego, entendeu? E é grande, plantamos bem aqui. E eu vou mostrar pra vocês a plantação de abacaxi. Aí vocês podem ver aí, ó. Vocês eram um poço artesiano aqui, ó. Eu chamo isso aí de cisterna, né, pessoal? E eu falo assim, dá mais ou menos cinco metros de profundidade. Já deu bastante água, não precisou de aprofundar bastante, não. Você pode ver que a tubulação tá descendo, tem uma bomba lá embaixo, lá pra subir água, lá pra cima. Só que não tá dando pra ver água, não, tá vendo? Tá muito escuro. E vou tampar aqui, porque senão pode cair algum animal aqui dentro aqui, e vai contaminar a água toda. Tá vendo? Lá pra vocês verem. E logo ali em cima vai ter a plantação de abacaxi, que eu vou demonstrar pra vocês aí, tá vendo? É bastante abacaxi, viu, pessoal? Inclusive, eles estão querendo até vender a hora que der esses abacaxi aí. Olha lá pra vocês verem. Bastante mesmo, tá? Deve ter mais ou menos mil pés de abacaxi plantado aí, ó. Tem até um trabalhinho pra plantar, viu, pessoal? E eu vou descer agora e vou mostrar pra vocês verem. Lá o cavalo. Tem dois, entendeu, pessoal? Só que eu tenho dúvida que eu não entendo muito bem disso aí, não. Aí vocês podem ver aí, tá vendo? São dois, tá vendo? E é manso. Vou lá dar uma voltinha nele, vocês vão ver que eu sou de coragem, entendeu? Ah, Moisés, você medroso? Nada, pessoal. Vocês vão ver se eu não vou andar nesse bicho aí. Inclusive, eu tenho dúvida se esse é um cavalo ou se é um burro, entendeu? Olha lá pra vocês verem. Eles falam que tem o lance da orelha, orelha pequena, orelha grande. Depois vocês deixam no comentário aí pra gente ver, entendeu? Aí vocês podem ver. O Arturzinho tá indo lá comigo, ó. E eu tô levando essa raquete aqui justamente pra te ver algum inseto aí ou dar uma raquetada, né, pessoal? Aí eu vou lá montar nesse cavalo agora, entendeu? Vou dar uma voltinha nele, né, pessoal? É, que senão vocês vão falar que eu tenho medo, entendeu? Olha lá pra vocês verem. Ih, já tá começando a correr de mim, viu, pessoal? Eu não sei se eles estão com medo de mim ou se eles é arisca, entendeu? Eles estão subindo pra cima. Estavam comendo esses capim verdinho aqui, mas eu acho que não vai rolar não, tá? Vai dar um trabalho feito pra chegar perto desses bichos ali, ó. Olha lá pra vocês verem. Estão olhando pra mim meio cismado, entendeu? Pensando que... Olha lá. Tá vendo, pessoal? Correram de mim lá. Não quis saber de mim não, tá? Tá com medo de mim. É arisca esses cavalos, tá? Não vai dar rolar não. Não vou andar nele, porque é perigoso ele até sentar um coice em mim, entendeu? Aí eu machucar, né? Não vai dar. Aí eu... Nós vamos lá no lago agora de peixe lá, viu, pessoal? Tem bastante peixe mesmo. Só que eu não vi não, viu, pessoal? Ainda não. Chega lá que a gente vai ver se tem uns peixes mesmo. Diz que tem tambaqui, tilapia. Diz que tem tilapia de 3kg aqui. Eu duvidei. Aí eu tô levando uma varinha. Vou tentar pegar o menu pra vocês verem, entendeu? Inclusive tem um comedor aí de ração elétrico que joga ração pros peixes no final da tarde. Três vezes ao dia. Aí vocês podem ver aí, ó. Ele colocou um motor lá. É um compreensor, pessoal. É um aerador que chama. Vocês podem ver como é que vai tá passando bastante bolha de ar dentro do lago. Ele colocou duas mangueiras. Olha lá pra vocês verem. Teve que oxigenar, viu, pessoal? Porque os peixes... Tava faltando oxigênio pra eles. Olha lá pra vocês verem. Bastante ar. E a água tá suja assim porque os peixes movimentam, né? Na água lá. Aí esses aí são comedor elétrico. Tá vendo lá? Tem um time ali que eles jogam a ração três vezes ao dia. São dois. Como tem uns peixes, uns alevinos pequenininhos, aí soltam as rações menores e a outra solta as rações maiores pra estilápia, né, pessoal? E pro tambaqui. E olha lá pra vocês aí. Aí eu tô tentando colocar uma ração aqui no onzol, pessoal. Com jeito pra não furar a mão, né? Porque diz que se colocar ração pega os peixes fácil, né, no caso aí. E vão ver mesmo se eu consigo pegar esses peixes aqui. Mas eu tô duvidando, viu, pessoal? Joguei um pouquinho de ração lá e eu não vi eles movimentarem essa ração. Não sei se eles estão cheios, entendeu? Então eu tô meio cismado. Diz que aqui tem jacaré. Eu tô achando que jacaré comeu foi esses peixes tudo, viu? Eu não vi o jacaré, não. Mas diz que tem. Vou falar pra vocês verem. É, pessoal, eu não peguei peixe nenhum, viu? Vou falar com vocês. Eu tô achando que jacaré comeu esses peixes tudo. Eu vou embora agora porque tá truvejando aqui. Eu tô achando que vai cair uma tempestade aqui, viu, pessoal? Vocês podem ver, pessoal. Começou a cair uma tempestade aqui, viu? Cheguei todo molhado, viu, pessoal? Molhei todinho. Tinha que subir correndo pra não molhar os equipamentos de filmagem ainda. A Giovana ficou ensopada, entendeu? Mas deu tudo certo, viu, pessoal? A chuva que tá caindo aí, ó. Bastante chuva mesmo. Vocês podem ver, pessoal, na hora de ir embora, Olha o que que aconteceu. Ter um ri, um riachozinho. Sem chuva, ele é baixinho, pessoal. Mas caiu a chuva, olha lá o que aconteceu. Eu fiquei duas horas, mais ou menos, esperando pra esse ri abaixar. E eu tive que fazer de 20 em 20 minutos esse teste com um pedacinho de madeira pra eu pegar um lugar mais raso. Porque na frente ali, ele era bem fundo. Tava dando mais ou menos 80 centímetros de profundidade. Eu fiquei com medo de agarrar o meu carro ali no caso aí, né, pessoal? E não é fácil, não, viu, pessoal? Eu não quis voltar com o carro também, senão ele ia agarrar na terra lá e o trem ia ficar mais feio ainda. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com o vídeo mesmo. Queria agradecer vocês, entendeu? A próxima vídeo, eu vou mostrar a estilápia grande pra vocês.